Eu sou o professor Eduardo Arginária e hoje estou aqui para resolver a questão de número 34 da FUVEST 2022. A minha resolução será após a vinheta. Funcionários de um salão de beleza compraram um presente no valor de R$ 200 para recepcionistas do estabelecimento. No momento da divisão igualitária do valor, dois deles desistiram de participar. Por causa disso, cada pessoa que ficou no grupo precisou pagar R$ 5 a mais que a quantia originalmente prevista. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do custo do presente foi... Então, eu vou falar o seguinte, o número N de pessoas vezes um preço pago vai dar R$ 200. Isso é a situação inicial, onde eu não teria aquela desistência. Só que teve desistência. É, teve desistência. E aí, quem ficou vai continuar, vai dar o presente e o valor do presente não mudou. Então, do número de pessoas original, duas saíram. E o preço? O preço pago vai ser o preço anterior mais R$ 5. E isso dá um total de R$ 200. Continua o mesmo valor. Beleza. Olha só o que eu vou fazer. Como ele quer saber o preço que o pessoal que ficou vai pagar, eu vou isolar o N aqui nessa primeira equação. Então, eu vou falar que N é igual a R$ 200 dividido por P. Só lembra aqui comigo. Ele não quer saber o preço p. Ele quer saber p mais 5. P mais 5, porque é o valor pago por pessoa que permaneceu na divisão. Quem que permaneceu na divisão? P mais 5. É isso que o exército quer saber. Mas, de qualquer forma, eu preciso encontrar o valor do p. Então, vamos lá. Vamos substituir. No lugar do N, eu vou colocar R$ 200 sobre P. Vamos lá. R$ 200 sobre P, menos 2. E multiplica P mais 5. Isso aqui é igual a R$ 200. Beleza. Dois caminhos. Caminho número 1. É resolver essa equação. Vamos fazer distributiva. Eu vou fazer assim. E tem o caminho número 2, que é você testar a alternativa. E aí, você encontra o valor de p. E aí, soma 5. Quer ver? Vou testar a alternativa A. Eu teria aqui 200 dividido por 10. Vai dar 20. 20 menos 2 dá 18. Beleza. Estou testando a alternativa A. Aí, aqui, 10 mais 5, 15. 15 vezes 18 não dá 200. 15 vezes 18 vai dar 270. Então, não é A. Beleza. A B, pessoal, vai dar até dízima na hora que você faz a divisão. Já vou pular direto para a alternativa C. 200 dividido por 20 vai dar 10. 10 menos 2 dá 8. Beleza. 20. Estou testando a alternativa C. 20 mais 5 é 25. 25 vezes 8 é 200. Ah, então, é a alternativa C correta? Não. Não é. Por quê? Eu falei que o P é 20. P é 20. O que o exercício aqui é? P mais 5. Então, a alternativa correta é a D. 25. Essa é uma maneira ninja de você resolver esse exercício. Beleza. Mas agora, vamos aqui. Vamos resolver essa equação. A primeira coisa que eu vou fazer é distributiva. Então, eu vou ter 200P dividido por P. Aí, aqui, eu vou ter mais 200 vezes 5 é 1.000, dividido por P. Distributiva, menos 2P, menos 10 é igual a 200. Beleza. A única coisa que eu posso fazer aqui é cortar esse P. No momento, né? Isso aqui aí, tem esse P no denominador aqui que vai atrapalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar membro a membro por P. Dois lados por P. Tá? Vamos lá. Dividir a lousa e continuar o exercício lá em cima, ó. Aproveita, deixa o seu like e se inscreva no meu canal, tá bom? Eu estou te ajudando. Distributiva, ó. Então, aqui, 200. Aqui, eu vou ter mais 1.000P. Aí, eu vou ter menos 2P quadrado, menos 10P. Isso aqui é igual a 200P. Tá? Olha só. A hora que você passar esse 200P para o outro lado, vai zerar, né? Então, ó. Posso cancelar aqui. Tá? Tá vendo que aqui eu tenho menos 2P quadrado, menos 10P, mais 1.000? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui dá zero, hein? Vou dividir já, membro a membro, por menos 2. Tá? Aproveitar. Então, eu vou ter, ó. Menos com menos mais. Eu vou ter 2. Ah, estou dividindo por 2, né? Então, eu vou ter P quadrado só. P quadrado. Aqui, menos com menos mais. 10 dividido por 2, 5. Mais 5P. Beleza? Mais com menos, vai dar menos 500P. E, ó. Igual a zero. Tá? Dividir os dois lados por 2. Beleza? Vamos resolver por soma e produto, ó. Soma. O que eu faço na soma? Soma. É menos B sobre A. Ou seja, menos 5. E no produto? No produto, eu multiplico, né? Então, I é o quê? C sobre A vai ser menos 500. Beleza. Vem comigo, ó. Vamos pensar em dois números que multiplicados dá 500. 20. 25, né? Ó. 25 vezes 2 é 50. Acrescenta 0. 500. Só que 20 mais 25 dá 45, né? E tem que dar menos 5. E aqui tem que dar menos 500. Então, 20 menos 25 dá menos 5. 20 vezes menos 25 dá menos 500. Então, ó. Os possíveis valores de P, né? Nessa equação. P igual a 20. E P igual a menos 25, né? Só que menos 25 não convém, né? Então, vou colocar aqui, ó. Não convém o menos 25. Então, o valor de P, você viu, ó. Igual que nós chegamos no início, né? O valor de P é 20. Só que ele quer o valor de P? Não. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão. Portanto, o que ele quer? P mais 5. Então, o que ele quer? É a somatória de 20 mais 5. Que é igual a 25. 25, corre, marca a alternativa P. Beleza? E deixe o seu like. E se inscreva no canal. Tamo junto? E vamos que vamos!